Estou em aquilo Estou em aquilo Desesperado por ti Com um coração sedento Que espera beber de ti Quando a tua glória desciende a seu lugar Toda a terra tem que adorar Su cita de los muertos Se salen enfermos Por tu poder Queremos de ti Que ganamos de ti Espíritu Santo Vem, vem, vem Espíritu Santo Vem, vem Espíritu Santo Vem, vem Vem, vem Espíritu Santo Vem, vem Vem, vem Espíritu Santo Vem, vem 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 Te necessito, Senhor, Lléname, transforme-me Confio em Ti Ven, Espírito Santo É assim que não posso já viver sem Sua presença Te necessito, Senhor, Lléname, transforme-me Confio em Ti Só do amor Eu Só do amor Só do amor Confio em Ti 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 Lleva, 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 lleva Lleva, lleva Eu sou de mim Desesperado por ti Desesperado por ti Con um coração sinto Desesperado por ti 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 Desesperado por ti